Oi gente, meu nome é Maluana e esse é o Cantinho da Luz, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Frankenstein da Mary Shelley e eu já vou começar falando direto dele e depois eu dou os recadinhos finais pra vocês Frankenstein foi um livro que me decepcionou e que me deixou feliz ao mesmo tempo e triste também, mas assim, que não superou todas as minhas expectativas pra eles pra esse livro, mas que me deixou reflexiva, sabe? foi um livro, acho que eu dei 3 ou 4 estrelas pra ele mas é o seguinte sobre esse livro, gente Frankenstein vai contar a história do Dr. Frankenstein que cria um monstro e por isso que ele ficou conhecido como Frankenstein, o nome dele, ele não tem nome na verdade ele criou um monstro e esse monstro começou a matar pessoas é basicamente isso que acontece, só que durante toda a história eu achei muito diferente porque no início tem umas cartas e essas cartas eu achava que era do Dr. para a irmã dele, mas não é é de um comandante do navio essas cartas são um dele e na verdade a história em si do Frankenstein é o Frankenstein contando pra esse cara tudo que aconteceu até eles chegarem a se encontrar e assim gente, eu, as coisas que eu mais fiquei reflexiva nesse livro aqui foi o seguinte a humanidade é muito cruel porque assim, o Frankenstein, o monstro ele não ia matar ninguém se não fosse na verdade é porque ele era muito feio, né gente então assim eu não sei se a gente pode julgar pela aparência apesar dele ser horroroso o tribo Fulk, meu Deus do céu você morre de medo dele ele não tinha matado ninguém ele só começou a matar porque ele se sentiu infeliz porque ele se sentiu diminuído porque ninguém às vezes escutavam a voz dele ele fazia coisas boas, gente ele ajudou uma família e aí na hora que ele foi tentar se apresentar pra essa família o povo surtou, né porque é muito feio e tipo, dois metros de altura então é bem difícil é bem difícil de você aceitar isso numa boa mas enfim assim foi por causa disso que ele começou a fazer e porque o doutor Frankenstein também abandonou ele, né porque quando ele criou depois ele viu que ele tinha criado uma coisa muito horrorosa que poderia matar mas que não tinha matado ainda então assim a gente nem sempre pode levar pra esse lado e aí ele fugiu, ficou doente a gente teve toda uma história assim e eu gostei muito da escrita da autora também tem uma ou outra palavra eu acho que a tradução também da Príncipes ajudou bastante então assim tava bem gostosa a leitura mesmo e eu não queria parar de ler esse livro só que eu estava esperando um terror uma coisa horripilante não é tudo isso pelo menos não foi pra mim ou eu tava colocando muita expectativa no livro, né mas assim ele fala mais sobre assassinato sobre toda essa carga emocional que tem, sabe gente porque assim até o doutor depois ele ficou gente eu induzi ele a matar na verdade, né porque se ele não tivesse abandonado o Frankenstein se ele não tivesse ensinado as coisas pra ele porque depois o Frankenstein ainda ele lê ele aprende a ler ele aprende a escrever também se eu não me engano não, acho que ele só aprendeu a ler e a falar com essas pessoas que, né porque ele não se mostrava pra essas pessoas ele ficava escutando e ele fazia as coisas escondido pra ninguém porque ele já tinha tido experiências com aparecer pra seres humanos e esses seres humanos simplesmente saem correndo feito loucos sem ele ter falado nada entendeu então assim ele conta toda essa história e aí chega quando ele começa a matar a primeira pessoa que foi quando ele matou o irmão do do doutor ele fala eu matei pra chamar a sua atenção e pra você começar a sofrer como eu porque eu tô sofrendo muito e aí ele pediu pro doutor fazer uma mulher pra ele que eles dois iriam viver isolados do mundo e não ia matar ninguém não ia ferir ninguém e tal mas o doutor Frankenstein como ele já tinha feito aquela criatura ele já tinha matado ele tava com essa consciência pesada porque foi basicamente culpa dele né que o cara matou ele ficou com medo e aí destruiu essa menina só que a partir dessa destruição da mulher do Frankenstein no caso ele assinou a própria destruição porque daí ele perdeu o amigo pai outros irmãos a mulher dele ai gente foi horrível de verdade na hora que chegou essa parte que eu já sabia que isso ia acontecer porque tava bem óbvio que o Frankenstein tava muito dividido entre fazer ou não essa mulher e eu fiquei gente pelo amor de Deus faz que daí esse cara foge isso não vai acontecer nada com você e só que né ai ai enfim aí no final eu achei muito interessante porque o Frankenstein o monstro vai até onde o doutor tá ele tava sempre seguindo ele só que ele sempre escondido né pra ninguém ver e ai ele vai até o barco lá onde o cara o Frankenstein tá e fala que ele morreu por causa da própria maldade pode ser maldade porque o Frankenstein monstro ele foi levado a ser mal sabe então assim se não tivesse se todo mundo parasse escutasse ele primeiro antes de sair correndo que nem louco talvez ele teria sido bom ainda ele não teria matado ninguém só que nem isso aconteceu então ele começou a ser mal e ele sentia um ódio muito grande gente é muito incrível o jeito que descreve sabe é muito muito diferente a Mary Shelley descrevendo o ódio que ele sentia todo todo rancor porque que ele matava então assim é muito interessante mesmo vale muito a pena ler esse livro aqui eu recomendo pra vocês e vou deixar o link aqui na descrição então por favor compre com o meu link se vocês forem comprar eu vou deixar a versão capa dura também tá além dessa da príncipes acho que isso daqui vai dar uns 15 reais tá e vale a pena gente de verdade é uma edição simples tem algumas coisinhas bonitinhas tipo aqui a capa dele eu gostei muito da capa dele tá gostei bastante dessa capa e o que mais que tem tem aqui também as cartas são uma cor diferente e ele acaba quando o livro acaba mesmo não tem extra nem nada é só a história do Frankenstein e é isso gente eu gostei muito dessa leitura eu só não dei 5 estrelas e favoritei porque realmente não foi o que eu tava esperando mas ele é muito bom muito bem escrito muito fluido é bem gostoso mesmo não é muito difícil principalmente nessa tradução aqui da Príncipes eu não sei quantas outras edições que tem por aí mas essa daqui é muito boa mesmo enfim esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o seu joinha aqui pra mim compartilha com seus amigos se inscreva no canal se você for novo por aqui e ativa o sininho das notificações pra ficar por dentro de tudo comenta aqui embaixo se vocês já leram esse livro se vocês gostaram o que vocês estavam esperando quando vocês leram o que vocês esperam também desse livro e se vocês quiserem comprar esse livro ou qualquer outra coisa na Amazon por favor comprem com o meu link que tá aqui embaixo na descrição do vídeo vocês não pagam nada mais por isso eu ganho uma comissãozinha e eu agradeço a vocês desde já porque isso ajudaria muito o canal gente de verdade e me siga também no Instagram que eu tô postando mais coisas por lá agora eu aviso pra vocês quando que vai ter que horas que vai ter vídeo por exemplo essa semana tá tendo vídeo terça, quarta, quinta, sexta e sábado então fiquem de olho aí porque esse vídeo vai sair na sexta que é o dia que eu estou gravando mesmo e é isso gente acho que é isso que eu tenho pra falar pra vocês muito obrigada por me assistir até aqui um beijo e até o vídeo que vem e aí Obrigado.